A Assembleia Legislativa de Sergipe vai discutir hoje um tema muito importante, é o Setembro Verde. E para falar sobre este assunto, eu falo agora com o palestrante Benito Fernandes, que é o coordenador da Central de Regulação de Órgãos. Benito, um tema como esse discutido na Casa do Povo é algo extremamente importante? Importantíssimo. O processo de ação de transplante, ele depende da participação de todo o segmento da sociedade. Então, estar aqui falando com eles, para que eles também se mobilizem no sentido de ajudar a sociedade a ter o maior conhecimento e o entendimento da importância do processo de doação de transplantes. Apesar das inúmeras campanhas, apesar das informações, a gente poderia dizer que ainda hoje muita gente resiste em se tornar um doador por falta de informação correta. Podemos sim. Sergipe é um dos estados onde o índice de recusa familiar é um dos maiores. Nós estamos com 78% de negativa familiar, quando o aceitável, a média do Brasil é 40%. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito e aí a gente faz um apelo no sentido de ter nas escolas matérias que falem sobre a doação de órgãos, sobre morte encefálica, sobre a importância de se declarar doador para que a gente comece a formar uma geração de pessoas com conhecimento em relação à doação e que optem pela doação de órgãos. A importância de se discutir isso na Assembleia Legislativa é também para que alguns pontos importantes sejam mais esclarecidos, a exemplo do que significa uma morte encefálica. Exatamente. Então, é por isso que é importante nós termos instrumentos legais para que as escolas realmente trabalhem essa matéria e os alunos aprendam o que significa morte encefálica. Porque a gente sempre diz que podemos viver sem pernas, sem braços, sem rim, fazendo hemodiálise, mas a gente não vive sem a cabeça. Então, quando a gente tem morte encefálica, não tem retorno, não volta mais, o corpo não fica deformado por conta da doação. Isso é uma coisa muito importante e a gente tem de começar a pensar nisso, porque, como eu disse anteriormente, hoje eu posso doar, amanhã eu posso receber. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a pouco. Então, é esse sentimento que a gente tenta plantar nas pessoas. Só para a gente finalizar, Benito, um outro tema importante é justamente que Sergipe já realiza o transplante de córnea, mas vem se preparando, vem batalhando muito para se tornar também um, digamos assim, uma referência no transplante renal. E muita gente precisa que isso, de fato, se torne uma realidade no nosso estado. Isso. O transplante renal é a modalidade que tem a maior demanda. Para você ter uma ideia, dos 46 mil inscritos, mais de 25 mil é só para rim. Sergipe já fez transplante renal, nós começamos na década de 80. Infelizmente, nós paramos em 2012. Nós já temos o Hospital Universitário e a equipe autorizadas pelo Ministério a realizar o transplante renal aqui no estado. Estamos agora tendo a oportunidade também de mandar a documentação para habilitar o Hospital Cirurgia a fazer transplante renal e transplante hepático. Nós já temos profissionais gabaritados para fazer o procedimento. Então, a gente espera que a sociedade comece a pensar e a mudar em relação à doação de órgãos, porque não adianta eu ter o hospital, eu ter a equipe, se eu não tenho o doador. Muito obrigado a Benito Fernandes, que é o coordenador da Central de Regulação de Transplantes aqui do estado de Sergipe e que vem encampando há mais de uma década a importância, a propaganda, a importância da doação de órgãos. Voltamos aos estúdios.